No dia nacional do idoso, estudo revela que população brasileira com mais de 60 anos já ultrapassa os 20 milhões. E multinacional do setor automobilístico anuncia investimentos no Brasil. E você vai ver também. Ministério da Saúde vai ampliar os serviços de urgência e emergência em oito estados. E ainda um repasse de 12 milhões e 600 mil reais por ano para seis UPAs que já estão prontas. Fundo de garantia do tempo de serviço completa 45 anos, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Nestes 45 anos de existência, o FGTS tem financiado muito além da construção de moradias populares, como essas do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso. Segundo o IBGE, atualmente o Brasil tem cerca de 21 milhões de habitantes com idade igual ou superior a 60 anos. Em 2025, esse número deve passar para 32 milhões, colocando o Brasil no sexto lugar mundial em população idosa. Veja quais são as políticas públicas traçadas para atender essa parcela da população na reportagem de Cleide Lopes. O governo está preocupado em definir políticas públicas que resguarde os direitos e combata a violência contra essas pessoas. A primeira grande política foi a criação do Estatuto do Idoso em 2003. E nesta semana, o governo sancionou o decreto que altera e moderniza o estatuto no que diz respeito à violência. O sistema que a presidenta assinou por decreto, ele reforça o que o estatuto já trazia da notificação, trazendo a responsabilidade que antes era exclusivamente do profissional que atendia o idoso e que via que aquelas marcas, aquela situação não era simplesmente de uma queda, mas estava relacionada a maus tratos, a violência, a tortura mesmo no ambiente familiar, doméstico. Essa condição sai da responsabilidade exclusiva do médico, da enfermeira e passa para o estabelecimento de saúde. Seja uma unidade de saúde ou um hospital, todos esses estabelecimentos, o diretor do estabelecimento também deve responder a isso. O número de denúncias contra essa população preocupa o governo. Para se ter uma ideia, nos primeiros seis meses deste ano, o Disque 100 registrou mais de 3 mil casos de violências contra idosos no país. O estado campeão no número de casos é o Rio de Janeiro, acompanhado por São Paulo e Bahia. O Distrito Federal concentra quase 200 mil idosos e hoje cerca de 900 deles comemoraram o Dia do Idoso com oficinas, ginástica e música. Há cerca de dois meses, o Distrito Federal ganhou a Secretaria do Idoso. Nosso objetivo principal é isso, quebrar esse preconceito e criar programas junto à iniciativa privada, especialmente para que o idoso retorne ao mercado de trabalho. O governo quer avançar nas políticas de inclusão social para que o idoso tenha autonomia e melhor qualidade de vida. Conquistas aprovadas pelo seu João de 83 anos, que mora sozinho em Brasília e garante que a vida para ele está começando. Minha infância está sendo agora, eu não tenho infância não, porque no tempo de infância eu vivia lá na roça, feita não dá nada, né? Correndo atrás de bode, vaca, isso aqui no outro. Aí agora eu já tenho uma infância, porque eu ganho um salarinho que dá para me viver, passeio quando eu quero, brinco, tudo aí. A minha vida hoje está de besta, está assim, a minha infância é agora. E na última década o Brasil triplicou o número de doadores de órgãos, passando de 3 mil por milhão de pessoas para 10 mil doadores por milhão. Mas a meta, segundo o Ministério da Saúde, é chegar a 2015 com 15 mil doadores por milhão de habitantes. Para isso, é fundamental a conscientização da sociedade. A campanha nacional de doação de órgãos deste ano tem como tema Salvar Vidas. Domingos trocou a aposentadoria precoce pelo táxi, graças a um transplante de coração há 3 anos. A vida segue normal, ou melhor, muito mais ativa depois do novo coração. Depois do transplante, eu sou uma pessoa normal, eu faço qualquer coisa que uma pessoa normal faz. Eu trabalho, eu tenho lazer, eu nado, eu jogo bola, corro, faço tudo que uma pessoa normal faz, hoje eu faço, graças a Deus. Salvar Vidas é o tema da campanha de doação de órgãos deste ano. Nesta 12ª edição, também foi lançado um site pelo Ministério da Saúde, onde o doador e o receptor têm todas as informações sobre transplantes no país, inclusive a posição na fila para receber um órgão. O Sistema Nacional de Transplantes tem pouco mais de 30 mil pacientes numa fila de espera por um órgão. A doação é espontânea no Brasil. O doador só precisa manifestar junto à família a vontade de doar um órgão. Não é exigido pela lei, por exemplo, nenhum documento em cartório que comprove esta decisão. O Brasil está na terceira posição mundial em número de transplantes. 95% deles ocorrem no Sistema Único de Saúde. Para este ano, o Programa Nacional conta com 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. Por mais que nós tenhamos casos de morte cerebral, como isso depende de um ato de solidariedade da família, é preciso que o ser humano e a família se solidarizem doando os órgãos depois do falecimento do seu ente querido. Então, no mundo todo, há uma luta para convencer as pessoas da necessidade de doar os órgãos. O Ministério da Saúde vai ampliar os serviços de urgência e emergência em oito estados. A medida faz parte do programa de expansão da rede Saúde Toda Hora. Uma unidade de pronto atendimento atua como intermediária aos hospitais. Ajuda a desafogar prontos-socorros, já que oferece assistência em situações de emergência, 24 horas por dia e todos os dias da semana. É mais uma opção para quem depende do Sistema Único de Saúde. Eu acho que a UPA melhorou muito para nós aqui, porque sempre a hora que a gente precisou do Hospital Municipal, sempre era aquele demora, demorava muito, duas horas, três horas. Eu mesmo já fiquei no Hospital Municipal três horas para ser atendido. Então, com a UPA aqui, melhorou muito para nós. Ele consultou, aí pediu o exame, né? Aí a gente fez o exame, agora veio retornar para entregar o exame. Mas foi bom o atendimento. O diretor técnico responsável pela UPA de Formosa explica a unidade que existe há cinco meses e atende 400 pacientes por dia vai agora receber R$ 1,2 milhão por ano, o que vai permitir exames mais rápidos. O paciente vai sentir melhora porque ele vai ser atendido com mais presteza, com mais agilidade e nós vamos poder fornecer exames mais rapidamente pela aquisição de mais equipamentos e equipamentos ainda mais modernos. O Ministério da Saúde quer ampliar os serviços de urgência e emergência em oito estados. Bahia, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Para isso, autorizou a construção de cinco novas unidades de pronto atendimento e ainda o repasse de R$ 12,6 milhões por ano para seis UPAs que já estão prontas, como é o caso dessa aqui de Formosa, cidade do estado de Goiás, que fica a cerca de 70 quilômetros de Brasília. De acordo com o Ministério da Saúde, as novas UPAs serão instaladas nos municípios de Caçador, Santa Catarina, Araguari, Minas Gerais, Americana e Osasco, em São Paulo e Giparaná, em Rondônia. Mas não para por aí. A meta, segundo o Ministério, é passar das atuais 123 UPAs para 500 até o fim do governo. Falar de saúde e principalmente de urgência é falar de região de saúde. Então, eu não posso falar de um município isolado. Eu tenho que agrupar vários municípios. Ele se torna uma região de saúde e eu vou hierarquizar o atendimento dentro dessa região para desafogar essas unidades hospitalares de maior complexidade. Então, a gente tem que estar falando de uma região onde todos os componentes, desde a promoção, atenção básica, etc., estão acolhendo, atendendo as urgências e, com isso, a gente vai diminuir essas portas hospitalares que estão cheias de pacientes. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço completou, agora em setembro, 45 anos, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Além de financiar a construção de moradias, o dinheiro do FGTS é também utilizado para ampliar o sistema de transporte coletivo e para levar água tratada e esgoto para a população. Morar em uma casa própria tem deixado de ser sonho para milhares de famílias brasileiras das classes média e baixa para se tornar realidade, graças à aplicação em programas de habitação popular de recursos que vêm do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, criado em 1966. Neste setor habitacional, no Distrito Federal, por exemplo, 8 mil casas e apartamentos de 2 e 3 quartos ganham formas e cores, além de infraestrutura para, em pouco tempo, abrigar beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Nestes 45 anos de existência, o FGTS tem financiado muito além da construção de moradias populares, como essas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Os recursos podem ser empregados em outras diversas situações, como as que envolvem os trabalhadores com carteira assinada, que são demitidos sem justa causa, e na implantação de redes de água, esgoto e energia elétrica. O fundo, que em 2011 totaliza 67 bilhões de reais, é abastecido com depósitos que os empregadores fazem mensalmente em contas da Caixa Econômica Federal, abertas nos nomes dos empregados. O valor corresponde a 8% do salário de cada funcionário. Individualmente, o saque pode ser feito pelo trabalhador em 30 situações diferentes, entre elas, quando se aposenta, quer comprar um imóvel ou é portador de doença grave, como câncer ou AIDS. E o FGTS ainda movimenta a economia nacional, com a geração de emprego e investimentos em moradias, saneamento ambiental e infraestrutura urbana. O fundo, de qualquer forma, ele tem um peso bastante significativo nesse processo. Só para se ter uma ideia, os orçamentos do Fundo de Garantias Anuais giram em torno de 60 bilhões de reais. Dinheiro esse investido em obras de saneamento, infraestrutura e, principalmente, em obras de construção de casa própria para a população de baixa renda. Para consultar o saldo do FGTS, basta acessar na internet o endereço que aparece na sua tela. O ministro da Defesa, Celso Amorim, participou nesta sexta-feira da cerimônia de apresentação da aeronave P3AM. Sediados na Bahia, os aviões de patrulha marítima vão ser utilizados na vigilância das águas territoriais brasileiras. Os P3AM da FAB vão operar no primeiro esquadrão da sétimo grupo de aviação na Base Aérea de Salvador. Durante a solenidade, o avião foi batizado pelo comandante da aeronáutica e pelo ministro da Defesa, que aproveitou a ocasião para conhecer todos os aspectos sobre a missão da aeronave e os simuladores de operações. A presidenta Dilma embarca daqui a pouco para uma viagem oficial de sete dias à Bélgica, Bulgária e Turquia. Um dos principais compromissos é a participação na 5ª Cúpula Brasil-União Europeia em Bruxelas. O repórter Adilson Macellari já está na Bélgica e por telefone tem os detalhes da agenda. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui em Bruxelas, capital da Bélgica, neste domingo. A agenda oficial começa na segunda-feira, quando a presidenta se encontra com o primeiro-ministro, Ives Leterme. Depois, se reúne com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. Na terça-feira, Dilma participa da 5ª Cúpula Brasil-União Europeia, que dá seguimento à parceria estratégica iniciada em 2007. O Brasil é o quarto principal destino dos investimentos europeus. Só no ano passado foram 9 bilhões de dólares e nos sete primeiros meses de 2011 já foram 23 bilhões de dólares. Em contrapartida, em 2010, o Brasil foi o quarto principal investidor na economia europeia, com 80 bilhões de dólares. Durante a visita, vão ser assinados acordos nas áreas de transporte aéreo, políticas espaciais, ciência, tecnologia e inovação, cultura e turismo. Especificamente com a Bélgica, o Brasil tem comércio bilateral, que foi ampliado entre 2006 e 2010, com crescimento de 26%. Chegou a 5 bilhões de dólares. A Bélgica tem programas de pesquisas no Brasil nos setores de química fina, farmacêutico e biotecnologia. De Bruxelas, na Bélgica, a Dilson Mastelari para o NBR Notícias. Os gestores municipais têm até o fim de outubro para informar a frequência em sala de aula de estudantes que são atendidos pelo programa Bolsa Família. O repasse desses dados para o governo federal pode ser feito a partir de hoje. Raquel Mariano tem outros detalhes. O acompanhamento da presença escolar é realizado a cada dois meses pelas Secretarias de Educação dos Municípios Brasileiros. E é utilizado para apontar se os alunos estão frequentando a quantidade mínima de aulas exigida pelo programa Bolsa Família. As crianças entre 6 e 15 anos devem ter 85% da presença em sala de aula. Já os adolescentes de 16 e 17 anos, 75% de presença. Os gestores municipais precisam ficar atentos para enviar as informações dos meses de agosto e setembro ao Ministério da Educação até o dia 31 de outubro. Os dados correspondem a mais de 17 milhões de estudantes. Alunos com frequência abaixo da exigida pode ter o benefício suspenso ou até mesmo cancelado. E veja a seguir. Empresas começam a oferecer o serviço de internet mais barata para a população a partir de hoje. Usuários do sistema de patentes podem acessar os pareceres técnicos de seus pedidos na página do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, na internet, por meio do sistema e-parecer. O objetivo é facilitar o acesso aos documentos e agilizar a manifestação do requerente que deve obedecer a prazos determinados por lei. A partir de hoje, as empresas de telefonia fixa e móvel que aderiram ao Plano Nacional de Banda Larga começam a oferecer o serviço de internet mais barata para a população. A partir de hoje, moradores de 344 municípios vão poder contratar internet com velocidade de 1 megabyte por segundo a R$ 35. O valor cobrado faz parte do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL. O objetivo é oferecer acesso de internet rápida para a população a preços mais baixos. O serviço será oferecido por quatro empresas de telecomunicação. Segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é que até o final do ano o número de municípios atendidos chegue a R$ 544. O valor do serviço pode chegar a R$ 29,90 nos estados onde há isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Qualquer pessoa pode solicitar o serviço. Basta entrar em contato com a operadora de telefonia e pedir a migração para o pacote de internet do PNBL. Informações sobre as cidades e os contratos assinados com as operadoras podem ser acessadas pelo site do Ministério das Comunicações. E veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. Divulgadas as regras para a concessão dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Viracopos, em Campinas e Brasília, no Distrito Federal, há iniciativa privada. O governo federal criou um plano de transição de no mínimo seis meses para que os concessionários assumam totalmente a gestão. O objetivo é minimizar os impactos dessa mudança para os passageiros e para as companhias aéreas. Um treinamento com mais de dois mil homens da Marinha, carros de combate, munição e veículos blindados de tropas foi realizado perto de Brasília. Foi a Operação Formosa 2011. A ação, que contou com tudo que a Marinha tem de mais moderno e potente, serviu de treinamento para atuação em situações de crise. O índice de homicídios nos cinco municípios mais violentos do entorno do Distrito Federal caiu 27,5% de maio a agosto, comparado ao primeiro quadrimestre de 2011. A Força Nacional de Segurança atua na região desde abril deste ano. O levantamento é do Ministério da Justiça. Os profissionais que trabalham em rádios públicas e comunitárias vão poder fazer cursos gratuitos de capacitação para atender melhor a comunidade. Para isso, o governo federal assinou um acordo que vai contar com o apoio da EBC, empresa Brasil de Comunicação e Associação das Rádios Públicas do Brasil. As queimadas no Distrito Federal cresceram 255% neste ano, em comparação com 2010. No ano passado, foram destruídos 9 mil hectares de cerrado. E neste ano, a área destruída chegou a cerca de 32 mil hectares. Para discutir técnicas de combate a incêndios e queimadas, especialistas internacionais participaram de um encontro em Brasília. As cidades que comprovarem a qualidade do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vão poder receber mais recursos para custear as ambulâncias. O governo definiu ainda o prazo de 90 dias para que os municípios encaminhem toda a documentação necessária à habilitação de novos veículos, entregues pelo Ministério da Saúde. O governo federal assinou com os governadores da região norte o Pacto do Brasil Sem Miséria. A partir de agora, as famílias em situação de pobreza extrema que vivem em áreas de preservação ambiental e ajudam a conservar o meio ambiente vão começar a receber o Bolsa Verde, um benefício federal no valor de 300 reais. Em comemoração ao Dia Nacional de Doação do Leite Materno, o Ministério da Saúde anunciou a criação de 21 novas unidades de bancos de leite e a aquisição de mais 56 equipamentos de pasteurização. As medidas vão ampliar a assistência principalmente a bebês prematuros das regiões norte e nordeste onde a mortalidade infantil ainda é maior. As empresas fabricantes de equipamentos de defesa vão receber isenção do pagamento de tributos. O objetivo é reduzir a importação de produtos para as forças armadas. quase 300 pássaros da fauna brasileira foram apreendidos no aeroporto de Brasília. Esta é a segunda operação desse tipo neste ano. Das três pessoas envolvidas no crime, duas foram detidas em Brasília. A terceira conseguiu embarcar, mas foi presa em Fortaleza. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e aproveite o domingo. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. over a Disney e a TV do Sul e a TV do Sul A CIDADE NO BRASIL